O que será que ela quer? 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 Essa mulher de vermelho. Alguma coisa ela quer pra ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu vestido. E ela é uma mulher. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço seu desejo, caro Watson. Elementar. Caro Watson, elementar. O que ela quer, sou euzinho. Elementar. O que ela quer, sou euzinho. O que ela quer, sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser. Só pode ser euzinho. O que ela quer, sou euzinho. O que mais podia ser. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. Música